É mais uma do homem, é J-C-N-U-P-I-T É o DJ DJ, baby Dentro da Revoque Prato Tocando os cobaias, gente jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metes e marcha Se faz, nós se tomba, nós melhores em voada E tu faz stories, conta no minha glocada Você se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Tocando os cobaias, minha jovem na cara Na mirada o flash da fama, nós metes e marcha Se faz, nós se tomba, nós melhores em voada E tu faz stories, conta no minha glocada Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, conta no minha glocada É mais uma do homem, é J-C-N-Pi-C Dentro da Revoque Prato Locando escobaias, gente jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos Se faz, nós se tomba, nós velhamos e voada E tu faz histórias, conta no minha gocada Você se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Cortando escobaias, minha chapa na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos Se faz, nós se tomba, nós velhamos e voada E tu faz histórias, conta no meu gocada Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, conta no meu gocada E tu faz histórias, conta no meu gocada